O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, aqui no Brasil, afirma que governantes democráticos não devem fazer acenos para desordens futuras. O ministro emitiu nota ontem, depois de o presidente Jair Bolsonaro comentar a invasão ao Capitólio nos Estados Unidos, promovida por apoiadores do presidente Donald Trump. A gente sempre tem que destacar, incentivados pelo presidente Donald Trump. A confusão deixou cinco mortos, incluindo um policial. Jair Bolsonaro disse que, se não houver voto impresso em 2022, o Brasil pode ter um cenário pior do que o visto em Washington. Sem apresentar provas, o brasileiro afirmou que houve fraude nos votos pelo Correio nos Estados Unidos e fez críticas ao uso da urna eletrônica por aqui. Vale a pena a gente ouvir essa fala do presidente Jair Bolsonaro? Ou é melhor a gente deixar pra lá? É um presidente falando, né? Acho que, apesar daquilo... Sim, a gente aponta aquilo que há de desinformação ou de informação incorreta. É o presidente da República... É bom que o ouvinte saiba que essa discussão é uma discussão que a gente faz frequentemente, né? A gente faz essa discussão por isso, assim, qual é o peso de precisar informar do fato, né? E ter que fazer essa correção. Então, é uma discussão que a gente sempre faz, é importante fazê-la mesmo. Então, vamos. Diga, presidente. A causa dessa crise toda, falta de confiança no voto. Então, lá, o pessoal votou e potencializaram o voto pelos Correios por causa da pandemia. E houve gente lá que votou três, quatro vezes, mortos, votaram. Foi uma festa lá. E aqui no Brasil, se tivermos o voto eletrônico em 22, vai ser a mesma coisa. Até confuso, né? Não é verdade, né? Não é verdade. E não há nenhuma prova nesse sentido. Aliás, se o presidente da República diz que houve fraudes e afirma que houve gente que votou três vezes e tal, que apresente provas, então. Porque, aparentemente, no mundo só ele tem. É muito grave isso. E aí, qual é o pensamento? O raciocínio, ele é confuso. Por quê? Se no Brasil não tiver voto impresso em 2022, perigo acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos. Tá, mas nos Estados Unidos, é possível fazer essa recontagem, né? Que o governo brasileiro quer fazer, porque são em folhas ali. Lá é papel. É papel também. Lá onde ele tá dizendo que tem fraude, é papel. Isso. É um raciocínio muito confuso. Bom, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, considerou a fala de Bolsonaro um ataque direto e gravíssimo ao TSE. Abre aspas aqui pro parlamentar nas redes sociais. Bolsonaro consegue superar os delírios e devaneios de Trump. Fecha aspas.